Bom dia, bom dia, bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vou gravar um vídeo de rotina, aproveitar que o tempo tá bem gostoso, né meus amores? Vou gravar hoje pra postar amanhã pra vocês, né? Porque não era o dia, mas eu vou aproveitar o dia hoje, vou gravar hoje pra postar amanhã pra vocês, tá meus amores? Hoje eu vou passar ENE, né? Espero que vocês gostem, curte, compartilhe, deixe seu like, se inscreva se não for inscrito, tá meus amores? Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificações. Todas as vezes que a gente postar, você ser um dos primeiros a ser notificado, deixe seu like, tá meus amores? Porque o like de vocês é muito importante e você deixar um like no YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e assim vai distribuir pra outras pessoas, tá meus amores? Bom dia, boa noite, né? Boa tarde, o horário que você vai assistir esse vídeo pode ser à noite, pode ser à tarde, pode ser de manhã, né meus amores? Aja dor, bom dia, boa noite, boa tarde, tá gente? Mas compartilha esse vídeo, tá meus amores? Com os parentes, na rede social de vocês, com os amigos, tá gente? Eu vou usar o meu ENE de sempre, que é o que se dá muito no meu cabelo, é esse aqui, ó, o da Amazônia Forte, ó meus amores, esse aqui, vou passar ele, primeiro eu vou passar no Etrepul, né? Vou usar no Masterol, que é o que eu gosto, e quando for tirar o ENE, eu tô usando essa máscara aqui, gente, pra tirar ele, pra acabar logo com ela, né, que ela já tá um tempo aqui comigo, ó, da escala lama negra, ela já tá um tempo aqui comigo, não dá nem pra ver, mas tem bastante ainda, gente, aí tô usando ela pra retirar o ENE, né, pra acabar logo, porque eu acho que ela tem mais de seis meses que tá aqui comigo, gente, aí eu vou botar aqui nesse potinho, né, vou usar aqui, ó, meu pincel, a minha luvinha de guerra, né, aí depois eu vou botar esse plastiquinho na minha toquinha, foi pra casa, amor? Eu vou lá. Tá. Aí, ó, vou cortar aqui, gente. Tá bom. Eu já cortei. Eita. Espingolou longe, meus amores. Olha, gente, ó, gente, não tá saindo, deixa eu cortar um pouquinho mais, porque eu não quero sair, gente. É meio complicado de... Vou botar aqui no potinho, mas eu já mostro a vocês. Esse aqui vem meio mole. Eu comprei logo três, né, pra não faltar. Porque eu uso duas vezes na semana. Aí sobrou esse tanto aqui, ó. Esse aqui. Até esse grampozinho. Aqui, meus amores. Tanto aqui, ó. Tá tudo certo, gente. Achei esse de hoje meio molinho. Voltei, meus amores. Fui ali abrir a porta do meu neto. Ó. Mas tá aqui, ó. Agora eu vou aplicar o trepum, né. Eu não vou fazer com ele molhado, porque eu lavei ele ontem. De tarde, já pra adiantar, né. Aí não tem necessidade de eu lavar ele agora de manhã, meus amores. Mas lavei ele ontem, ó. Só com o shampoo e a máscara que eu uso sempre, no dia a dia, né. Aí tá assim, ó. Vamos, meus amores. Vou mostrar como é que tá logo pra vocês. Pra vocês verem o antes e o depois. Tá, gente? Tá assim, meus amores. Tá assim, gente? Ó. Espero que tenha dado pra vocês verem. Agora eu vou aplicar o meu trepum. Botar a minha touquinha, né. Pra começar. Fica bem... Limpinho, gente. Sedoso, né. Porque como o tempo tá meio nublado. Aí pra mim, lavar hoje, espera ele secar. Ia demorar um pouquinho. Vamos passar aí, nem com ele muito encharcado, né. E aí, meus amores. Como é que tá a ansiedade de vocês? Tá chovendo. Tá nublado. Eu pensei... Quando eu acordei de manhã, tava até dando um chuvisquinho, gente. Eu pensei que ia sustentar. Mas tá dando chuva pra hoje. Mas tá muito bom. Graças a Deus. Né. Melhor do que aquele calorão que a gente enfrentou uma semana atrás. Graças a Deus, né, meus amores. É aquilo que eu sempre falo nos vídeos pra vocês. Deus sabe todas as coisas, né. Eu peço assim, ó. Essa quantidade. No cabelo. Aí, gente. Vamos compartilhando. Deixando seu like pra me ajudar aí. Fortalecer esse canal pra ver se a gente sai, né. Chegar nessa monetização aí. Que tal? Ouça, hein, gente. A mais difícil é essas horas de banco. Porque graças a Deus, né. Os meus inscritos já até passei. Graças a Deus. E a vocês. Agora faltam as mil horas de banco. As quatro mil horas de banco. Que... Mais complicado, né, meus amores. Gente, não quero... Graças a Deus, meu cabelo tá tendo queda não. Só isso aqui que saiu, ó. E eu vou... Botar a toquinha. Só a toquinha não, meu irmão. Tá, Lu? Não, a toquinha. A toquinha é por último, né, gente. Eu era pra ter passado, meus amores, antes. Mas aqui tá uma falta de água tremenda. Aí ontem à noite que caiu água, meu esposo conseguiu pegar uns galões e duas caixas, né. Foram pra beber e pra usar. Mas também daqui a pouco a gente vai comprar uma pipa d'água. Pra completar, né. Porque quando chega assim o verão aqui, meus amores. Né, porque o verão aqui é brabo de água. É por isso que vai chegar uma época que vocês não ficam postando com frequência, né. O vídeo pra vocês de cabelo. Porque é muito difícil de água aqui, meus amores. Muito difícil mesmo. Aí quando cai tem que aproveitar, né. Eu venho gravar pra vocês. Igual hoje. Hoje eu tô gravando o carro também do tempo, né. Que tá uma maravilha. Porque tem água, graças a Deus. Pronto, meus amores. Bom. Vou passar aqui. Eu gosto de passar mais assim na frente primeiro. Pra depois passar tudo. Vou dar uma pausazinha. Porque pelo espelho eu vejo melhor. Ó, aí já vem com ele todo aplicado. Pra mostrar pra vocês, tá gente. Eu gosto de sempre passar assim, ó. Porque... Então se ele pega esse branco aqui, mas não. Esse branquinho aqui tá... Tá irresistível, viu. Tá querendo mudar de cor não. Tá querendo ficar preto não. Não, querendo ficar branco mesmo. Isso aqui, ó. Eu passo bastante aqui. Mas vou passar aqui os amores. Já volto. Bom, meus amores. E nem aplicado. Já tá aqui na touquinha. Já eu peito tudo. Já lavei tudo. Agora eu vou levar meu marxerol pra lá. Vou aguardar... Uma hora de relógio, né. Que o produto pede. Nesse momento eu vou adiantando aqui as coisas. Tá, gente. E quando fizer... Quando der uma hora. Eu volto aqui pra tirar. E vou ver a máscara. A hidratação que eu vou fazer hoje. Tá, meus amores. Aí eu tá querendo usar reconstrução. Mas não sei se eu vou usar reconstrução ou hidratação. Vou ver. O que eu decidi eu volto aqui e mostro a vocês. Tá, gente. Já volto. Voltei, meus amores. Pra tirar aqui o ene. Já preparei aqui a minha hidratação. No final eu mostro a vocês os produtos que eu usei. Mas tá aqui, ó. Aqui tá a máscara. Um pouquinho de óleo de coco. E a maisena, gente. E babosa. Tá aqui. Aí o shampoo que eu vou usar hoje é esse aqui, ó. Shampoo bomba, né. Caseiro. Que tem cravo, alecrim e cebola aqui, gente. Que é pra acelerar esse crescimento desse cabelo, né. Peguei uma receitinha na internet. Fui e fiz. Tá aqui, meus amores. Tá tudo aqui no... No fundo da... Aí dá uma chacoalhada, uma chacoalhada assim, né. Tá aqui, ó. Aí eu vou tirar. E já volto com vocês, meus amores. Voltei, meus amores. Ó. De saber se eu fiz diferente. Já tirei o ene todo, né. Passei essa máscara aqui. Lama negra da Scala. Pra tirar o ene. Aí depois eu vim com esse shampoo aqui. Lavei o cabelo bem lavado. Aí apliquei a hidratação. Agora eu vou botar no saquinho. Tá toda. Ó. A máscara não tá desenvolvida no cabelo todo. Agora eu vou botar aqui no saquinho. Vou esperar aqui umas meia hora. Por causa do... Dá babosa, né. Dá um minutinho pra ela. Vai ficar no mínimo umas meia hora, gente. Essa hidratação de hoje eu vou deixar lá meia hora. E vou... Eu volto com vocês. Pra tirar. E usar, botar o tônico que eu vou fazer. Eu vou mostrando pra vocês. Tá, meus amores. Eu vou deixar aqui umas meia hora, né. Vou botar com vocês tirando. E botando na touca de neve. Tá, meus amores. Então eu fico aí que eu já volto. Boa noite. Boa noite, meus amores. Tô voltando agora com vocês. Pra finalizar esse vídeo. Né. Pra mostrar pra vocês os produtinhos que eu usei. E mostrar a finalização do meu cabelo. Né, meus amores. Pensei que eu não ia finalizar esse vídeo hoje. Tanta coisa que aconteceu. Meu celular dele tava todo lá ligando, desligando. Pensei que eu não ia conseguir mais. Consegui. E graças a Deus meu filho conseguiu dar um jeito, né. Eu acho que alguma coisa tinha entrado nele. E ele tava ligando, desligando. Aí eu vou mostrar agora a finalização pra vocês. Os resultados. Espero que vocês gostem. Tão, meus amores. Mas deixe seu like. Se inscreva se não for inscrito. Compartilhe. Comentem. Tão, meus amores. Que eu seja deixando seus comentários. O YouTube vai entender que vocês estão gostando do meu conteúdo. E assim vai passar pra outras pessoas. Tá, gente. Vou começar. Eu comecei. Vocês viram aí. Aplicando o Prepo. Com o meu I.M.A. Cheirol que eu já mostrei a vocês. Passei o tônico da SOS. Vamos de crescimento, né. Depois eu vim com... Com esse nem aqui, meus amores. Ó. Da Amazônia. Tá até aqui na metade, ó. Dá. Tá aqui, gente. Dá pra mais uma aplicação. Porque a próxima aplicação vai ser só na raiz. Né. Aí, eu passei ele. Terminar logo o I.M.A. Aí, depois eu vim. Lavei meu cabelo. Com esse shampoo aqui que eu fiz. Né. Shampoo Bamba. Porque aqui tem cebola, craze e alecrim. Né. Pra estimular o crescimento. Lavei com ele. Depois que eu tirei ele. Vim com essa máscara aqui, ó. É. Cavalo de raça. Já tá quase acabando meu bichinho. É tão gostoso, gente. E muito cheiroso, ó. Tá quase acabando. Tanto que eu uso, né. E ele é 250 gramas. Por isso que ele é pequenininho. Né. Aí, fiz... Fiz uma misturinha, né. Botei... Maisena e babosa. Aqui dentro, meus amores. Né. Depois que eu tirei ele. Vim com o condicionador também. Do cavalo de raça. Tirei, passei ele. Tirei. Aí, botei meu tônico rapunzel. Que eu deixo aqui, porque é mais fácil de aplicar, né. Botei aqui dentro. O tônico rapunzel. E meu olhinho que eu sempre uso. Que eu não deixo de usar. Que é esse aqui da Elcev, meus amores. É... É o óleo da Elcev é extraordinário. Sinto que é muito bom, gente. Eu amo demais esse óleo. Tá até aqui, ó. Tem mais... De seis meses também esse óleo comigo, gente. Ele dura mais de ano. Mas já tô providenciando já outro. Pra comprar. Tá, meus amores? E por último. O que eu tô amando também. Esse aqui, meus amores. É brilho mágico água de arroz da Novex. Então eu já tô providenciando outro dele. Que eu amei demais, gente. Demais, demais. Esse... Esse brilho mágico. Ele dá um brilho muito bom no cabelo. Aí foi esse os produtos que eu usei hoje. Então, meus amores. Agora eu vou mostrar pra vocês o resultado. Tá, gente? Espero que vocês gostem. Vou compartilhar agora o resultado com vocês. Né? Espero que vocês gostem do resultado de hoje. Então, meus amores. Tá aqui, ó. Já dá pra ver, meus amores. O brilho que esse óleo mágico água de arroz deixa, né? Todas as vezes que eu bote ele na touca, a gente sabe que quando tira, fica meio amassado assim, né, meus amores. Mas olha, gente. O brilho que esse cabelo tá, meus amores. Olha só o espetáculo que tá. De tão brilhoso que tá esse cabelo, meus amores. Você viu? Tá sem frizz nenhum. Graças a Deus. Meu cabelo não tem nenhum frizz. Não tá com queda. Não tá com quebra, meus amores. Tá um cabelo forte. Graças a Deus, né? Tô pedindo ele direitinho. Eu quero muito, gente, que esse cabelo volte o que ele era antes. Porque depois que a menina botou a mão nesse cabelo, que eu fiz a besteira de ir na ideia dos outros, que antigamente eu usava. O Enê tinha três meses que eu tinha parado, né? E em cima dele eu taquei guanidina. Destruí meu cabelo. Aí fui ajeitar na mão de uma pessoa. A pessoa falou que meu cabelo tava bonito, que tava assim, que tava assado. Depois que aquela pessoa botou a mão, meus amores, no cabelo, demorou. Tá demorando muito, muito pra crescer. Agora que eu tô cuidando dele, eu tô vendo que ele tá crescendo, gente. Mas tá demorando. Mas graças a Deus. É só cuidar direitinho, né, meus amores? Que tudo dá certo. Ele tá soltinho, soltinho, soltinho. Aí agora eu vou mostrar pra vocês. Vou virar de costas. Vou mostrar pra vocês como é que ele tá por trás. Tá, gente? Espero que vocês gostem. Tá assim, meus amores? Ó. Como é que tá esse cabelo, gente? Ó. Tá bem soltinho, bem cheiroso, bem sedoso. Ó, meus amores. Tá assim, gente? Ó. Ele tá assim, meus amores? Ó. Como é que ele tá? Ó. Tá assim, meus amores? Ó. Espero que tenha dado pra vocês o ver melhor. Mas tá meio amassadinha aqui, ó, gente. Ficava da touca. Né? Porque eu não gosto de secar meu cabelo com fonte de calor. Mas qualquer hora, se quando o tempo estiver bem fresquinho, bem fresquinho mesmo, vou fazer o teste pra mostrar pra vocês como é que ele fica, gente. Meu cabelo não se dá com fonte de calor. Aí eu tiro 80% na toalha e o restante eu deixo pra secar no... na touca de neve, gente. Mas tá aqui, ó, o resultado é esse aqui, meus amores. Ó, cabelo bem soltinho, bem soltinho mesmo. Ó. Lisinho, meus amores, pretinho, do jeito que eu gosto. Ó. Tá assim, gente. Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Vou finalizar por aqui. Espero que vocês gostem. Então, meus amores, tenha uma boa noite. na paz do Senhor. Que todos fiquem com Deus. Que a paz do Senhor abençoe. Não deixem de se inscrever nem compartilhar. Aguardo vocês no próximo vídeo, que a paz do Senhor se abençoar. Milhões de beijos. Tchau, tchau, meus amores. Que eu fui. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.